Não tem uma de uma, nem uma, nem spoiler? Tem, tem. É uma munição de HKU57, que é o que você tem por hoje. Mano, mas de RPG, eu não sei o que o DR vai fazer. Isso eu já troquei a ideia. Essas paradas de RPG, mano, conversei com ele. Falei, mano, essas munições aí vai vir tudo junto, mano. Não vai ter, tipo assim, eu tinha falado com o Toduro, eu conversei com ele. Pelo menos é o que eu conversei e ficou fechado com ele, né? Tá ligado? Nem nada contra não, viu, RC? Não sei se você vai ver esse clipe. Nem o Toduro já sabe, tá ligado? Mas é porque a ideia é ser um farm demorado mesmo, não virar uma parada de bagunça. E... Puta que o pariu. Não vai ser ninguém? O RC não falou o que ele vai vender? Cara, puta que o pariu. Eu achei que tivesse entregue a parada do Toduro. Mas tem uma parada que vocês não sabem. Vocês vão descobrir do Toduro ainda, tá ligado? Porra, que tem uma novidade massa aí. Puta aí que pariu. Fui sem querer, porra. Não foi de propósito. Fui ver o porra do clipe, ó. O DRK já tinha vazado? Ah, beleza. Menos mal. Mas essa outra... O DRK já vazou o Toduro? Ah, menos mal. Porra, que susto, mano. Eu já ia ficar mal, mano. Caralho, já ia ficar meio pá. Mas tem uma outra parada, pô. Os caras vão ter um bagulho diferentezinho. Não vai ser aquela... Não vai ser aquele... Não vai ser a mesma coisa que eles tinham, tá ligado? Os caras vão estar a raise no banco. Mas isso aí vai ter regra.